Música Bem vindos a Mágica do Pré-Special e no programa de hoje eu vou falar sobre o Ken Parker Aqui eu trouxe as duas primeiras edições da Tendência Porque são as duas primeiras histórias que vão estar no encadernado da Mythos O Ken Parker para mim é um personagem que é bastante importante para o meu crescimento como leitor Porque foi a partir dele que eu conheci o universo da Bonelli Todas as histórias, personagens, revistas que agora eu gosto bastante Eu conheci a partir do Ken Parker Não é um início muito fácil porque normalmente o pessoal começa com o Tex ou com o Zagor Que são os dois personagens que estão aí há mais tempo Mas agora a Júlia talvez seja uma personagem que chame bastante atenção Mas para mim foi o Ken Parker e isso mudou completamente a forma até de eu ver, de eu ler quadrinhos De eu ver a própria editora da Sérgio Bonelli Enfim, o Ken Parker eu já fiz vários vídeos aqui no canal Lá para 2018, 2017 teve alguns, inclusive já fiz o perfil dele Falando onde que foi publicado, onde que não foi Mas só para fazer uma breve, uma coisa bem rápida O Ken Parker, ele é do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazo E eles começaram a publicar o personagem em 1977 Essas duas edições são de 77 E aqui no Brasil já chegou em 78 pela VEC Em edições, bem, em edições parecidas com essa, né? Uma revista por história Então vem muito rápido para o Brasil Porque realmente era uma história que chamava atenção Inicialmente até o Berardi e o Milazo Eles tinham uma ideia de fazer uma história fechada Só que fez muito sucesso O Ken Parker é um personagem De certa forma Que trabalha com essa temática do Velho Oeste Ou pelo menos ele trabalha na ambientação Da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos A história, em especial, ela vai começar Em 29 de dezembro de 1868 Na região de Montana Com o Ken Parker e o irmão dele O irmão mais novo dele Indo vender peles Nessa casa afastada de tudo Mas que é um entreposto comercial E a partir disso a gente tem várias outras Vários acontecimentos vão vindo a cada nova edição Essas duas primeiras edições Que vão estar no primeiro encadernado da editora Mitos Que corresponde a uma coleção que foi lançada lá pela mão da Dori Que reúne as 100 edições 100 edições que eu digo São as 59 da série principal Depois a série da Magazine Que está sendo publicada ainda pela Tendência Que agora o nome dela é Cluck E também os especiais Todas as histórias foram publicadas pela Tendência Foi a única editora que publicou todas as histórias do Ken Parker Tendência, leia-se Tendência, Cluck e teve mais um E Tapejara São os três nomes Mas é tudo a mesma editora O mesmo editor Ao longo dos anos Desde o ano 2000 Desde o ano de 98 Até 2000 Até agora 2020 2021 Essas revistas estão sendo republicadas Num formato um pouco melhor do que era publicado pela VEC É um formato não voltado para as bancas Porém Tem sempre um porém Esse formato ele é mais caro Era difícil de encontrar As edições elas têm muito poucas São muitas poucas edições sendo impressas Então o preço acaba sendo alto É difícil de você comprar A Comics era o local mais fácil de se comprar Porém também podia entrar em contato direto com o editor Mas enfim Agora com a Mints Talvez isso seja mais fácil O acesso se torne mais fácil E bem Vale a pena Acho que vale bastante a pena conhecer esse personagem Como eu disse Começa a história em 1868 Logo depois da guerra civil norte-americana E a história do Ken Parker Embora tenha esse cenário Que a gente está habitualmente chamando de Velho Oeste Ele vai trazer uma Um desenvolvimento bastante diferente Diferente do que a gente tem com o Tex Que essencialmente é um bang bang Diferente do que a gente tem com o Zagor Que nem é Faroeste Na verdade ele se coloca até anterior Ao período do que a gente conhece Como Velho Oeste Ele é um drama social Basicamente um drama social A primeira edição por exemplo O Ken Parker Ele se envolve numa trama de vingança Contra pessoas que fingem ser de uma tribo indígena E que no fim Vão se mostrar brancos Se aproveitando da situação Aí vai envolver os militares O Ken Parker inclusive Ele se alista para trabalhar no Fort Smith Dentro da reserva Cheyenne Então tem toda uma história Bem interessante De cerco Uma história de guerra Tem umas batalhas Mas no fundo No fundo É uma grande vingança Que o Ken Parker Acaba se envolvendo Eu não estou querendo Entrar detalhes Sobre Que vingança é essa Eu acho que vale a pena Se surpreender Ao longo dessas páginas Mas Eu posso dizer que Nas primeiras 20 páginas Já tem o plot A gente já sabe O que está acontecendo A segunda história Minital Ela tem continuidade direta Do Ken Parker E aqui a gente tem uma diferença Mais uma diferença Das revistas do Tex E do Zagro Por exemplo Mr. No Que já tinha Já estava sendo lançado Nessa época As histórias do Ken Parker Elas tem uma continuidade Muito maior Do que qualquer outra Revista Da Sérgio Bonelli Até então O Ken Parker Ele ainda está Ele ainda faz parte Desse grupo Do Fort Smith Dos soldados Do Fort Smith E ele tem uma missão De pegar o gado Que ficou Era um gado Comprado Combrado pelo Fort Que ia servir Como alimento Durante o inverno Mas eles pararam Em determinada cidade Uma cidade mineira Que é Minital Aí ele Junto com alguns amigos Desse exército Vão investigar O que aconteceu E levar Esse gado Para servir de alimento E tal E aí nesse meio tempo A gente teve O Ken Parker E todo o destacamento Do exército Se envolvendo Numa batalha Dentro de uma cidade Porque um cara Mega rico Um empresário Mineirador Ele é o dono Da cidade E ele acaba Sequestrando Esse gado E tendo todos Seus Asseclas Todos os seus Minions Para bater No Ken Parker E em quem viesse Em quem aparecesse Mas o Ken Parker Dá um jeito De se safar disso Não como Um mega super herói Que sobrevive De todas as balas Que vem E atravessam ele Ou não acertam ele Mas Com um pouco De sorte E A própria sociedade Se revoltando Contra Esse Esse grande empresário Que dominava Mine e tal Então Nesses pequenos elementos A gente já vê Como a ideia Do Velho Oeste Que a gente via No Tex Ela está sendo subvertida A gente tem Claro Nas histórias do Tex Um Velho Oeste Um Faroeste Diferente Do que a gente encontra No cinema Dos anos 40 50 E até 60 Já é uma ideia Mais revisionista Com Um bães Não tão claros Como a gente tinha Nos filmes mais clássicos De Hollywood Porém O Ken Parker Ele vai Levar isso Para uma Para uma pegada Ainda mais pesada Ainda mais Diferente Com uma questão social Ainda mais presente E a partir de então A gente tem Várias outras edições Que vão trabalhar Inclusive Com ideia de racismo Bastante Trabalhado Racismo Mas movimentos sociais Movimentos De direitos Trabalhistas Tudo isso Vai ser falado Nas próximas 49 edições Que a Mythos Vai lançar Enfim Gosto muito Do Berardi Do Milazo Gosto muito De Ken Parker E aqui vocês veem Um pouco Da arte A arte do Milazo Ela se preocupa Bastante Em marcar As feições Do personagem A gente vê O sofrimento De luto De cada um deles A fome Que eles estão passando Mas também As alegrias As tentativas Sabe Aquele vilão Que sabe Ele está planejando Alguma coisa Ele consegue O Ivo Milazo Ele consegue No seu traço Trabalhar A forma dele Mentir Ele está mentindo A gente sabe Que ele está mentindo Ou a gente Até enganado Muitas vezes Só descobrindo Junto com Ken Parker Mais pra frente Porque as feições Elas são muito Bem trabalhadas Mas ao mesmo tempo Que a gente vê Essas feições Muito bem trabalhadas O traço do Milazo Também vai trabalhar Muito com silhuetas Ele vai mexer Com manchas Muito escuras Ashuras Apresentando O movimento A ideia de Ashura Que normalmente No quadrinho ocidental Sempre passa A ideia De profundidade De volume Aqui Ele Não sei As referências Do Milazo Não acredito Que ele tenha Tido contato Com qualquer Forma de mangá Por exemplo O mangá Ainda estava em formação Nos anos 70 Essa forma Como a gente conhece Atualmente E o mangá Não tinha sido Tomado o mundo Até esse momento Porém ele trabalha Com essas linhas de ação Que me lembram muito Me remetem muito A essa arte oriental Então o que a gente Pode pegar do Milazo É bastante detalhamento Ao mesmo tempo Um trabalho Com várias técnicas Que vão permitir E amplificar O movimento A vida De cada um Desses personagens A sensação É de que a própria Trama do Berardi Ela é amplificada Nas sensações Passadas pelo traço Do Milazo Na ambientação Nos personagens Na agilidade Que eles têm A cada A cada movimento Bem legal Assim Enfim Como eu disse O Ken Parker É um personagem Que eu gosto bastante Foi o personagem Que me apresentou Os Os A Bonelli Mas me apresentou Os quadrinhos Fora dos quadrinhos De super herói Que até então Eu só lia Quadrinhos de super herói Conhecia os quadrinhos Mais infantis Gostava de Disney Gostava de Turma da Mônica Turma do Arrepio E qualquer outra coisa Assim Tinha um menino maluquinho E vários outros personagens Mas fora desse quadrinho Mainstream Que a gente era Bombardeado Nos anos 90 Nos anos 2000 Eu fui conhecer O universo da Bonelli Através do Ken Parker A partir daqui Que eu fui pra Dylan Dog Fui pro Martin Mister Fui pro Nick Ryder Também Que eu li na época Dumper Lá nos anos 2000 Júlia Um pouco mais pra frente E aí eu fui conhecer Mágico Vento Enfim Vocês Que acompanham o canal Ou se vocês não acompanham Tem aqui no histórico Do canal Todos os vídeos Que eu faço Sobre a Bonelli Como eu gosto Dessa editora O Ken Parker Foi quem me apresentou A Bonelli E o Ken Parker Por sinal Também é um personagem Autoral Do Berardi Do Milaso Porque Em determinado momento Nos anos 80 Os dois autores Eles saem Fundam a sua própria empresa A sua própria editora E levam esse personagem Que depois volta Pra editora Sérgio Bonelli Mais pra frente Depois sai de novo Então o Ken Parker É o único Pelo menos o único Que eu conheço Que começou E fez toda essa transição Também Personagem autoral Dessa dupla de autores Que é uma dupla Bastante sensacional Enfim Esse foi o Ken Parker Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o canal Assine o papai Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No robopressogaude Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Procura no Spotify No Corrade Ou qualquer outro agregador Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre filmes, quadrinhos, séries Em programas De certa forma temporais A gente convida Tem vários convidados também Vai comentar sobre Vai fazer entrevistas Com autores Com editores Então procura o Fortaleza Quântica E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Ken Parker Tem na Amazon Que eu já vi que tem A pré-venda dele Eu não sei Tem também no site Da própria Mythos Acredito que outras comic shops Se elas não tiverem Elas vão receber Não sei se vai pra banca O formato do Ken Parker Em geral O formato que ele vai ser publicado Que é em capa dura Parecendo com Grandes Aventuras do Tex Ele não costuma ir Pra todas as bancas Apenas algumas poucas Bancas de jornal Maiores Então Bem Tente ajudar Com as comic shops As bancas de jornal E se vocês quiserem me ajudar Comprem pelo link da Amazon Que bem Sempre Ajuda bastante É isso Vou ficando por aqui Eu peço pra vocês Que compartilhem esse vídeo Pra que o Ken Parker Seja conhecido Por mais outras pessoas Se vocês quiserem Saber mais Sobre o personagem Tenho vários outros vídeos Sobre ele Aqui no canal Então entrem neles Eu falo mais sobre os especiais Que foram lançados Pela Cluque Tapejara E Tendência Eu sempre esqueço Esses três nomes Mas falei sobre os especiais Que essa editora lançou E Enfim Comentem Qual foi o primeiro contato Que vocês tiveram com o Ken Parker Se vocês gostaram ou não A gente conversa nos comentários Até mais E bons cadernos Tchau